Salve na rua e vejo muitos jovens Que sonham com um futuro brilhante Cheio de conquista e realização Independência e liberdade Sempre em frente, foco na mente Mas a vida não é bem assim A realidade do que vemos não é bem assim Quem dera fosse assim Pare e ouço de repente Mas um jovem me deu ser pintado pelo mal Porque sem base e sem estrutura Sem identidade e sem Deus no coração Não dá não Por isso gente Vamos acordar Eles mudaram a fórmula Pra avançar no tempo Olha o comportamento Sem pensamento No movimento Essa é uma guerra de quinta geração Ação sutil com redução de contingente Mas a terra espera a reação Daqueles que tem Deus na vida e Deus no coração Mas você se lembra do que o mestre falou Se esse povo se calar Se esse povo se calar até as pedras vão calmar Mas de tal maneira Deus amou o mundo Ele mandou o único Ele mandou o único O primogênito Ele deu a vida Foi pra isso Foi pra isso Que ele se manifestou Pra destruir Toda obra do mal Foi pra isso Que ele se manifestou Pra destruir Toda obra do mal Ele destrói o mal Isso sim Ele se manifestou Pra destruir Toda obra do mal Todo aquele Que cruzou O seu caminho Simplesmente Libertou Transformou Porque ele Ele destrói o mal Ele destrói o mal Ele destrói o mal Ele destrói o mal Onde abandou o pecado Superabandou a graça A graça é loucura Não tem explicação Isso sim Ele se manifestou Pra destruir Pra destruir Toda obra do mal Todo aquele Que cruzou O seu caminho Simplesmente Libertou Transformou Porque ele Ele destrói o mal Ele destrói o mal Ele destrói o mal Onde abandou o pecado Superabandou a graça A graça é loucura Não tem explicação Ele destrói o mal Ele destrói o mal Onde abandou o pecado Superabandou a graça é loucura